Na comunhão, Jesus se dá noão O cordeiro imolado é refeição Nosso alimento de amor e salvação Em torno deste altar somos irmãos O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade via de amor Onde Deus, nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade via de amor O caminho de Deus, nosso Redentor Toma e come Isto é meu corpo Que do trigo se faz pão É refeição Na Eucaristia o vinho se torna sangue Verdadeira bebida, nossa alegria O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade via de amor Onde Deus, nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade via de amor Onde Deus, nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade Em tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viverei Até quando tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em ti, Senhor Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes por amor Tu morrestes por amor Vivo estás em nós Unidade divina com o Espírito e o Pai E um dia eu vencer Tu retornarás E abrirás o reino do céu Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Minha liberdade Oh Senhor da vida Oh Senhor da vida Eu creio sempre em ti Filho salvador Eu espero em ti Santo Espírito e o Espírito Santo Espírito de amor Desce sobre nós Onde mil caminos Nos ruis Exau a fé E por mil estradas Onde andarmos nós Qual semente nos levará E por mil estradas Onde andarmos nós Qual semente nos levará Eu te agradeço Meu Jesus Deus Santo Deus forte e imortal Por esse raça e pequenino Sob o véu sacramental Quero unir-me a ti Senhor Realize em mim Teu Natal Oh doce alimento De minha alma Oh Deus de ternura Sem igual Eu te agradeço Meu Jesus Deus Santo Deus forte e imortal Por esse raça e pequenino Sob o véu sacramental Quero unir-me a ti Senhor Realize em mim Teu Natal E pertencendo-te assim Tua vida em mim Se faz real Meu coração Confiarei Ao manso e um milho de coração Vamos assim Vamos assim Deus do céu Pois sob este véu Está toda fonte de amor Que alegria é viver No Senhor Cantar teu louvor Canto em glória Deus do céu E para os anjos do céu Sob este véu Estátua fonte de amor Que alegria é viver No Senhor vou cantar Teu amor Pra sempre, sempre contigo estar Meu coração confiarei Ao nosso humilde coração Fiz assim, darei Qual grande trigo e fé de chão Tu és a força, eu venci És minha vida e salvação Ó Sacra Vida, amor És digno de adoração Cabe em glória aos anjos do céu Pois sob este véu Está tudo é fonte de amor A alegria é viver no Senhor Cantar Teu louvor Cabe em glória aos anjos do céu Cabe em glória aos anjos do céu Pois sob este véu Está tudo é fonte de amor Que alegria viver no Senhor Cantar teu louvor Pra sempre, sempre contigo estar Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Nós somos caminheiros que marcham para o céu Jesus é o caminho que nos conduz a Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Da noite da mentira, das trevas para a luz Busquemos a verdade, a verdade é só Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Jesus, verdade e vida, caminho que nos conduz Vós sois o caminho, a verdade e a vida A verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descindo do céu Vós sois o caminho, a verdade e a vida Quando vou ao teu encontro Receber teu corpo santo Sinto forte tua presença em mim Teu amor a nos tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo Teu corpo santo Algo invade o meu coração Teu corpo e sangue me curando Sinto forte tua presença em mim, Senhor Sinto forte tua presença em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo Teu corpo santo Podes curar a minha dor Podes curar a minha dor Podes curar a minha dor Amor tão grande Amor tão grande Amor tão forte Amor suave Amor sem fim Amor tão forte Que a própria morte Transforma em vida Abraço eterno De Deus em mim Nem as torrentes Nem as torrentes Das grandes águas Conseguiam Apagar esse amor Por suas chamas São fogo ardente Amor tão forte 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 São fogo a fim de ti Mas do que a dor te é tão forte De abraço extravante De ausência torturante De noite e luz é firme e salvo De dor incomparável Com o soro inestimável De vida é cruz e é feita esse amor Nem as torrentes As grandes águas Conseguirão apanhar esse amor Pois suas chamas São fogo a fim de ti Mas do que a dor te é tão forte Mas do que a dor te é tão forte Descobo a fim de ti Antes mesmo que a terra Começasse a existir O verbo estava junto a Deus Venho ao mundo Verbo um caro, um fato, um és Verbo um pano, um fato, um és E aqui E aqui Partes o teu pão Em meio a nós Todo aquele que é comer Não terá mais fome E aqui Vivo em tua igreja Em torno a ti Onde se encontrará A cura eterna A cura eterna Verbo um caro, um fato, um és Verbo um panis Fato um és Verbo um caro, um fato, um és Verbo um panis Desde o princípio, quando o universo foi criado Da escuridão, o verbo estava junto a Deus Venho ao mundo, rico em misericórdia Deus mandou o filho seu Tudo a si mesmo como pão Verbo um caro, um facto és Verbo um panis, facto és Verbo um caro, um facto és Verbo um panis, facto és E aqui partes o teu pão em meio a nós Todo aquele que comer não terá mais fome E aqui vive tua igreja em torno a ti Onde se encontrará A pura eterna Verbo um caro, um facto és Verbo um panis, facto és Verbo um caro, um facto és Verbo um panis Este é o momento da mais pura doação De quem sabe amar Como ninguém jamais amou Ele nos dá a sua vida Seu plano de amor nos revela É alimento da alma O pão que desceu do céu Nos dá o seu corpo e seu sangue Para a nossa comunhão Jesus, tu és a joia mais rara Fonte de vida Fonte de vida Que não se acaba Te entrego todo o meu ser Em gratidão Amarece em mim com o teu amor Teu amor infinito E sela em mim a tua salvação Jesus, tu és a joia mais rara Fonte de vida Fonte de vida Fonte de vida Que não se acaba Te entrego todo o meu ser Em gratidão Fonte de vida E sela em mim com o teu amor Teu amor infinito Sela em minha rua de salvação Ó vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão Meu tudo, meu mestre, te dás a mim, pobre, incomparável gratidão O que fazer, ó Senhor, se não me mate perdidamente sem reservas? E na minha fraqueza me dar inteiro e ser pra sempre um servo teu Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia Ó vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável Doce chama, ardente e consome tudo do que eu sou O seu infinito amor Ó vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão Meu tudo, meu mestre, te dás a mim, tão pobre, incomparável gratidão O que fazer, ó Senhor, se não me mate perdidamente sem reservas? E na minha fraqueza me dar inteiro e ser pra sempre um servo teu Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia Doce chama, ardente e consome tudo do que eu sou Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia Doce chama, ardente e consome tudo do que eu sou Doce chama, ardente e consome tudo do que eu sou Ao abrir meus olhos no altar Viu cálice sagrado com o sangue de Jesus E de dentro desse mesmo cálice subia E sem ter como pagar tamanha refeição Só posso dar uma gratidão Só posso dar-te a eterna gratidão O cálice subiação O cálice e a rocha eram Eu desejo também era Eu desejo também Mesmo sempre nas veias, Senhor Eu sou unido a Ti Esqueci-me de mim Conceder que eu fico eternamente assim Em Tua presença eu me sinto Um mendigo sentado A mesa de morrer E sem ter como pagar Tamanha reflexão Eu só posso dar-te a terra Tanto gratidão O cariço e a rosa Te agarrarão Meu desejo terminará Com Ele ser um Ser um só coração Meu Senhor O mesmo sangue nas veias, Senhor Tua carne, tua carne, Senhor O teu sangue e meu sangue, Senhor Estão lendo a Ti Esqueci-me de mim Conceder que eu fico eternamente assim Estão lendo a Ti Conceder que eu fico eternamente assim 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 O pão sustenta o homem Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça Corpo que eu fico eternamente assim Corpo que era pão Sangue que era vinho Pra eternidade é o caminho Deus o pão que os anjos comem Transformado em pão do homem Só os filhos os consomem Só os filhos os consomem Contra a alma que me fome Aos mortais da dor dormida Gaste também o pão da vida Que a família se envolvia Seja um dia Me unida lá no céu Trigo esmagado Cristo emolado Ambos vão tornar-se pão Um que perece Outro que permanece Para a nossa salvação Ó Senhor da humildade Tirei de nós a orfandade Eis o pão que os anjos comem Transformado em pão do homem Só os filhos os consomem Contra a alma que me fome Aos mortais da dor dormida Gaste também o pão da vida Que a família se envolvia Seja um dia Reunida lá no céu Eis o pão que os anjos comem Transformado em pão do homem Transformado em pão do homem Só os filhos os consomem Contra a alma que me fomem Aos mortais da dor dormida Gaste também o pão da vida Que a família se envolvia Seja um dia Seja um dia Reunida lá no céu Eu sou o pão da vida Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá fome O que crê em mim não terá sede Ninguém vem a mim Ninguém vem a mim Se meu pai não adair Eu ressuscitarei 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 E tu és o Filho de Deus, e tu estás aqui, alimentando as nossas vidas. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei. No dia final, eu ressuscitarei. 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 A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem. Nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que o teu corpo e sangue comunga. A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem. A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue comunga. A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem. A cada dia vens, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem. Nosso coração da dor Não é mais como é Deus presente Se vestir sente O tempo e o lado Sobre o guarda Não é mais vinho ao sangue do Senhor Que nos aperta Que cura nosso coração Quando entro nesta processão Não consigo explicar Entrego o meu coração Que somente quer te amar Uma noiva que caminha Rumo ao altar E o noivo a te espelhar Quando entro nesta procissão Quando entro nesta procissão Não consigo explicar Entrego o meu coração Que somente quer te amar Com a noiva que caminha Com a noiva que caminha Rumo ao altar E o noivo a te esperar Jesus O amor O amor O amor Meu corpo e sangue me sustenta Jesus Jesus Quando a minha alma se estremece Jesus Desta razão Desta razão da minha vida Um motivo Um motivo maior No meu viver Não há noivo a ser Não há noivo a ser Feliz Somos a noiva que caminha Que voa ao altar E o noivo vem aqui A nos explicar Amém 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 Amém